Quando você vê que mais e mais pessoas estão andando de cadete, você percebe que uma importante mudança está acontecendo. As pessoas estão gostando mais de si mesmas, estão aproveitando mais a vida, pela simples razão de saber escolher o carro. Ainda mais agora, com a injeção eletrônica que todo cadete tem. Venha, venha para o cadete, trate-se melhor. Venha, venha para o cadete.